Bom galera, kaká, bolo mara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rocket League. Galera, no vídeo de hoje eu trago aí duas partidinhas franqueadas, porque começou a Season 12. E essas duas partidas aí, foram duas partidas que eu gravei agora na minha MD-10, que eu ainda estou fazendo. Eu tinha jogado um pouquinho ontem, e aí hoje eu decidi gravar aí umas duas partidinhas pra vocês. E as duas partidas que eu peguei foram muito boas, eu espero que vocês gostem. E, bom, dessa vez tô só, não tô com ninguém aqui comigo. Então, bom, é basicamente isso. Diga aí nos comentários, inclusive, qual rank que vocês pegaram na MD-10 de vocês, galera. Qual rank vocês estão aí. Mas, bom, espero que vocês gostem de coração. É, lembra, não se esqueça aqui do like, de se inscrever. E vocês podem comprar itens de Rocket League lá na loja logo. Usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto. Além de eu dar aí bastante o canal. E, além disso, cara, eu vou jogar de Dominos, cara. Eu que geralmente jogo aí, ranqueado, essas coisas, é, com Octane. Começou a Season 12 como? Com Dominos, cara. Mas, ó, espero que dê bom, né? Vamos ver. Mas, bora aí para as partidas. Bora lá, pegamos essa aqui, ó. Meu time Lira, time adversário, eu e o I-Fare. Vamos lá. Mapinha aqui, central urbã. O cara tá em cima da bola. Eita, pega a bola, vem um pouquinho pra trás. Hum, quase consegui jogar no meio, hein? Tava ali fazer jogadinha pra tentar fazer o passo do cara. Meu time, a bola veio direto. Não tinha o que eu fazia, eu tava lá do outro lado. Esses caras puxaram um contra-ataque sinistro agora. Ó, o I-Fare está nela. Ela levou pra parede. Não, não consegui tirar. Ih, rapaz. Não esperava por esse toque. Tá, a bola foi pra fora. Hum, cara atirou. Eu estava esperto que o cara ia tocar no meio. Tirei, não vou chegar. O máximo que eu conseguia, né? Esses caras jogam bem. Não vai dar. Não buche, não buche. Peguei aqui os pets. Ah, o cara vai jogar no meio. Boa. Hum, a cara dominou. Vai chutar. Tirei. De novo para o meio. Agora eu tirei um pouquinho mal. Não foi muito forte. Bela. E agora, só fazer. Lira agora jogou ali. Fez um clear bom. A bola voltou. Eu só peguei a sobra e mandei. Direto para o gol. Uau. Deixa eu ver se o Lira vai nessa bola. Vou aproveitar aqui e pegar o buchizinho. E aí? Boa Lira. Acho que eu não deveria ter passado naquela hora. Tá, eles erraram. Bela. Hum, ela já spawnou do lado que a bola tava Nossa, o cara tava fazendo mó team play agora, hein Rapaz, ia ser mó golaço E a Leira só puxou o contra-ataque em seguida e fez o gol, nice A Leira pegou a IGC da Season 11 também Jogando muito Tá, vamo lá Hum, o cacho tô direto ainda, não dava Não tinha nem como, eu fui ainda, eu cheguei nela, mas eu bati nessa bola Só que o cara ganhou na dividida Um pouco pra longe Ah, eu não vou conseguir Eu não consegui mudar o ângulo do meu carro ali pra tentar fazer o gol Nossa, a bola tá vindo Mas de novo a bola tá aqui O cara voou A gente se bateu Consegui tirar O cara ia pegar essa bola, velho Ia fazer mó golaço Pegar o boost deles Peguei o outro também Acho que os dois estão sem boosts agora Vai lá, Leira É a chance, hein Hum, errei essa bola Sobrou para o Leira, pelo menos Confio no Leira Ah, sobrou para mim Beleza Isso aí é o tal do gol Sortudo Famoso Vamo fazer fake Hum Ganhando aí na dividida agora Daquele lado eu perdi a dividida E em seguida a gente tomou o segundo gol Esse lado agora eu ganhei Vai, bolinha Sai daqui, bolinha É, tem que cair no chão Derruba, derruba Boa Os dois acabaram errando ali GG Bem jogado Os caras jogaram demais O goleiro aqui, meu Jogou demais no time Que isso Olha a vitória 3x2 Foi de virada? Não lembro agora Mas Bora ir para a próxima Bora lá Ó, caiu o Razo no meu time Tive meu aniversário Nick Ispa Só vamos Tem aqui o boostzinho Não vai dar essa bola Fica levou para o teto E eu estava muito perto ali Quase já fez um a zero Boa Ó, o cara está jogando de multi-catch Carrinho do passe Fazer aqui o kickoff Bora lá Eu acho que eu perdi o kickoff É, perdi É, perdi Não deu É, não deu para pegar isso aí agora O cara jogou bem no cantinho ali Ó, sobrou bem para o Nick Fazer foi na bola Consegui aqui tirar O cara ia meter logo um flick Deixei Não consegui Não tinha mais boost também Foi no limite Essa bola subiu Chutei Defenderam Boa Razo E chegar primeiro Aí Subiu, Razo Foi nela Será que vai dunkar? Sobrou é minha Belo passe, hein, Razo Fez uma baita de uma jogada ali Ele quase pegou o dunk ali Esse é o maior golaço Por muito pouco Hum, acho que o cara pegou ali o reset Nem percebi Boa, tava entrando, cara Joguei no meio Joguei no meio Azo foi Nice Belo chute Acho que antes de eu jogar essa bola para o canto ali O cara ia vir tentar me bampar Eu acho 3 a 1 3 a 1 Vamos lá Fazer aqui, ó Kick off Foi o máximo que eu consegui, cara Desculpa Eles ganharam na dividida Ah, que passe Aí Aí foi um baita de um passo Que ela deixou na cara O Nick ali Pra fazer Bela jogada deles Também vacilei Eu deveria ter esperado Que eu jurava que o cara Ele ia errar Primeiramente Mas ele virou bem ali O carro O cara vai pegar isso Pegou Nossa, tomei uma Skrick bruta Agora Opa Opa O Raza acabou errando ali Esperar agora O cara tá na bola Vai jogar pra frente Boa Raza veio de trás ali Tirando bem Só que eu perdi na dividida Aí, tirei Se eu erra Era gol dos caras O cara já tá aqui Hum Me cortaram Boa Nice Toqueou super bem Tá lá 4x2 Pra matar o jogo Eu não sei quem foi explodido ali no canto direito Eu não vi se foi um deles Ou se foi o Raza Tirei dele Tirei dele A bola vai entrando Não entrou Bateu a trave agora Que beleza GG Bela partida Eu ainda quase marquei agora ali no finalzinho Foi por pouco A Zé jogou demais Ó, fiz uma missão aqui, cara Que legal Oia GG, galera Espero que vocês tenham gostado Oia Que legal Se a mita Bora E aí Os